Oi gente, Vânia passando no canal por mais uma receita do dia Tô trazendo meus amores mais uma receita de um sabão líquido da Frio altamente perfumado Olha esse aqui, Vânia já ralou um sabonete desse aqui, Jasmine Dunil Gente, eu sou apaixonada pelo perfume desse sabonete, ele é maravilhoso E a gente vai fazer um sabão líquido pra roupas aqui, perfeito, viu? Já tá aqui raladinho, vou colocar aqui no nosso flasco Eu tô aqui com bicarbonato, vamos aqui com duas colheres de sopa Eu tô aqui, meus amores, com um detergente, de repente vai lavando Quando eu tenho um sabonete azul, pode colocar o detergente azul, um branco, um detergente de coco, tá bom? Pode fazer o casamentinho aqui, vou colocar 200ml aqui desse detergente de maçã Tô aqui com três litros de água, gente, do filtro, viu? A gente vai colocar um álcool qualquer porcentagem, viu? Muitos vão falar, mas não tem álcool 70ml, eu tenho 46ml, eu posso? Pode? Eu tenho 92ml, 96ml, 70ml? Pode? Eu vou aqui com 150ml Agora, meus amores, é só deixar ficar bem molinho pra gente vir bater aqui com o mixer ou o batedor da batedeira, tá bom? Assim que amolecer, eu volto com vocês Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita Já tá bem molinho, deixei por uma hora e meia Agora eu vou usar um mixer aqui, vou bater ele Vou bater aqui, meus amores, já volto com vocês, tá bom? Até que não fique gruminho nenhum, informe vocês Foi cinco a dez minutos batendo Oi, gente, voltando aqui com vocês Bati até não ficar gruminho nenhum por cinco minutos Agora eu vou deixar o descanso de uma noite e volto com vocês, tá bom? Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita Olha como que tá Tá tipo uma base, ó A gente vai bater novamente agora Por isso que eu falo que é bom, meus amores, deixar passar o descanso de uma noite Pra ver o formato, porque a gente não pode finalizar na hora receita Fala, mano, eu vou começar e não pode Eu não vou colocar o restante do detergente Porque, meus amores, se eu colocar agora Vai afinar demais na conta, vai ficar fino Eu quero ele pro cremosão Então aqui é só bater mais um pouco, né? Vou bater aqui mais uns cinco minutos e fique perfeito E com o batedor da batedeira, vocês coloquem um batedor tudo certinho Pra não ficar pra fora batendo, pra não ativar a espuma, viu? Eu vou bater mais um pouquinho que já volto com vocês A gente voltando aqui, bate até remover a barba todinha Agora eu vou virar aqui pra vocês verem o caimento Perfeito, né, meus amores? Ficou bem cremosão Agora eu vou pegar as garrafinhas aqui pra gente colocar Tá pronto, né? Então, meus amores, agora isso aqui vamos colocar nas bombinhas Eu vou colocar na pet Aqui, meus amores, terminei de colocar Nossa, ficou muito lindo Olha isso aqui, vocês não tem noção do perfume Tá aqui rendendo os três litros aqui, perfeito Aqui no nosso frasco, aqui na jarrinha, ó Vou passar uma aguinha aqui Não precisou nem de ativar Pra gente lavar nossas roupas aí Vai ficar perfumada Se não tiver Lá, Vânia, eu não tenho maciante Já vai ficar perfumada, né? Gente, e pra vocês que não mexem com soda Assim que fala, Vânia Que tiver condições, adquira um mixer, gente Vai ajudar muito vocês aí Pra ter sabão perfeito, direto, direto Sabão, maciante, sabonetes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá muito like, meus amores Se não se inscreveram nesse canal, se inscrevam Ativa o sininho das notificações Pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias 4 da tarde Mas fiquem com Deus Tchau 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 Tchau